Vamos lá, vamos trocar uma ideia sobre um assunto interessante aqui que o Popokei que indicou para nós lá no nosso Discord, tá? Que é essa notícia aqui, cara, olha que interessante. O SBT mandou redublar o seriado Chaves, cara. Não teremos mais as vozes icônicas como era antigamente. Isso porque alguns dubladores já morreram e a família está processada por direitos trabalhistas, olha aí, ó. É lelê, cara, interessante, né? É sempre essa briga, né? Tem alguém que produz algo e diversas e diversas gerações vivem da parasitagem total depois, né? Mas tem um desfecho bem interessante que eu quero comentar para vocês aqui sobre esse assunto, mas antes um anúncio aí da GVG Mall. Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara, a maneira mais inteligente e fácil e barata para vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá, pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo. Basta você clicar em comprar. Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois, basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site para vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI. Já vai abrir essa tela de ativação do Windows, cola a tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos para eu fazer todo esse procedimento, desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então, é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo, já trabalho com eles há bastante tempo, então, pode levar a fé que eu recomendo, um grande abraço e obrigado, GVGOM, por patrocinar este vídeo. E aqui nós temos, né, então, por que dubladores brasileiros protestam por regulamentação da inteligência artificial, né? Então, nós temos aqui vários dubladores brasileiros. Galera, eu sou um fã da dublagem brasileira, eu sou um fã. Eu assisto muitos desenhos, muitos seriados, muitos filmes, muitas coisas que eu vejo, né? Filme, eu geralmente olho no idioma original, mas alguns seriados e principalmente desenhos animados, eu vejo que a dublagem brasileira é sensacional. Eu arrisco a dizer, arrisco a dizer não, eu desafio vocês aqui de casa a ter um desenho chamado F is for Family. Tem na Netflix, tem a versão dublada e tem a versão legendada, a versão com o idioma original, o Bill Burr e tal, aquele comediante, stand-up comedy lá dos Estados Unidos, eu conheço o trabalho dele, gosto muito do trabalho dele há bastante tempo. E, galera, a dublagem feita no Brasil é anos-luz melhor de todos os personagens no F is for Family. Deem uma olhada porque é uma obra de arte, o desenho é muito bom e a dublagem é sensacional. E aqui nós temos vários dubladores que eles estão brigando, né? Porque, o que acontece, né? Hoje você pode clicar no LivePix aí e mandar um LivePix com a voz do Bob Esponja, né? A voz do Bob Esponja é feita por esse cara aqui, entendeu? Então, tipo assim, eu sei que o LivePix lá dá uma parte desse superchat, 50 centavos, se não me engano, uma coisinha, vai pro cara, entendeu? Então tem isso, né? É um acerto que eles fizeram lá, né? E esses caras, eles estão apavorados, né? O Wendel mama Bezerra? Ah, tá. Então, o que acontece? Esses artistas, eles estão preocupadíssimos, galera, porque hoje, você sem conhecimento algum, você pega a voz de um cara desses aqui, de uma entrevista, de alguma coisa, você bota no programinha, você gera o gerador de voz, você faz qualquer um desses caras falar qualquer coisa, né? E tal. E aí o pessoal tá preocupadíssimo. E eu falei pra vocês, cara, vai acontecer uma parada muito simples. Os dubladores americanos, olha só, o dublador americano, vamos lá, o Jason Momoa, o Jason Momoa, ele vai fazer um filme, um seriado, alguma coisa, e ele assina um papel, ele fala assim, ó, vem lá o Warner, a empresa que fez o filme, e ele olha, ó, cara, eu vou te dar 100 mil dólares a mais, nós vamos pegar a tua voz hoje em inglês, vamos colocar ela em português, em vários outros idiomas, e eu vou te dar 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil a mais, sei lá, tanto faz o valor. Você acha que o Jason Momoa não vai aceitar? Você acha que o Jason Momoa não vai aceitar? Claro que ele vai aceitar. Você acha que o Jason Momoa, ou que qualquer cara de Hollywood tá preocupado com os dubladores brasileiros? Tá preocupado com os dubladores de qualquer outro país do mundo? Claro que não. Entendeu? Claro que não. Eu vejo que a dublagem, ela ainda vai continuar firme e forte por bastante tempo ainda, mas muito em breve vai ter um baque, vamos lá. Eu quero que esses dubladores vivam por muito tempo, dublem muita coisa, porque tem vozes muito icônicas, como a da Fernanda Fernandes, o Wendell Bezerra, e tem diversos outros caras que eu não sei o nome, mas a voz, a gente escuta aquele cara do Wolverine, né, e tudo mais. Cara, tem muita gente boa, que eu, desculpa, eu não sei o nome, eu também não sou mamador de dublador, irmão, desculpa aí, tá? Mas olha só, pensa assim, vamos bater na madeira aqui, mas o Wendell Bezerra que tá aqui, ele começa, ele, sei lá, quer se aposentar. O do Wolverine já se foi, né, infelizmente, exato. Mas olha só, pega aqui, o Wendell Bezerra tem um contrato ali, ele não quer mais, ele tá, ele tá com a voz mudou, ele teve um problema, ele não pode mais trabalhar. Vem a Herbert Richards lá e fala assim, irmão, vem cá. Tantos mil por mês, tantos mil por mês há de eternum pra sempre, na tua conta ou quando tu morrer, na conta da tua família, pra sempre, pra ti me dar autorização pra dublar, fazer com a tua voz. Você acha que esse cara não vai aceitar? Quando ele tiver que parar de trabalhar? Ele vai aceitar. Essa mulher vai aceitar? Esse outro cara vai aceitar? Todos esses caras vão aceitar. Sabe por quê? Porque isso já começou. Tá aí uma notícia dos últimos dias aí. James R. Jones permitiu a reprodução da sua voz por Iá antes de morrer. O cara tá lá, meu, o cara tá lá com 93 anos, cara. O cara tá fazendo hora extra na Terra. Chega o estúdio e fala assim, ô Mufasa, ô Darth Vader, 10 mil dólares na conta da tua família pro resto da vida, pra sempre. Enquanto nós usar a tua voz, vai ter 10 mil dólares por mês. 100% de algo ou 100% de nada? O que é melhor? O cara vai aceitar. Só que agora nós temos qual que vai ser o próximo passo. Isso aqui vai ser o padrão, tá? Isso que vocês estão vendo na tela aqui, isso aqui vai ser o padrão, galera. Vai ser as pessoas assinando o contrato, falando, ó, se eu morrer, se acontecer qualquer coisa, podem usar minha voz com Iá e dão dinheiro pra minha família. Irmão, se me oferecessem agora, isso eu já queria. Agora, não sou ninguém. Tu imagina tu garantir alguma coisa pra tu... Eu sei que o James R. Jones aqui, o Mufasa, ele não precisava. O cara já é multimilionário. Eu entendo isso. Mas pensa atores menores. Coisas do tipo? Cara, tu não vai aceitar? Tu vai. E agora, será que eles vão dublar o Mufasa com a voz do James R. Jones em inglês apenas? Ou também em português e tudo mais? Será que não vão fazer a Iá com tudo? A voz dele? Será que não vai ser tudo já com Iá? Qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo disso aqui? O próximo passo é... Ah, o Wendel Bezerra não gostou. O Wendel Bezerra não gostou disso. Não quer vender a voz dele. Não tem problema. Não tem problema. É uma área altamente sem regulação. Eu vou lá no programinha, aumento o pitzinho 2 pra cima, aumento o grave 2 pra baixo. Eu crio uma outra voz, utilizando ele como base. Utilizo uma voz que fica parecida, mas não é igual. Ou melhor, crio 50 vozes. E faço o teste com milhares e milhares de pessoas e vejo qual que é a voz mais legal pro novo Bob Esponja. Essa aqui. Show de bola. E aí, o que acontece? Não precisa mais nem do Wendel Bezerra. Tá ligado? Não precisa nem do Wendel Bezerra, nem da voz dele feita por IA. Porque eles vão criar uma voz por IA. E acabou a história. Ah, vai demorar muito tempo pra isso acontecer, irmão. A inteligência artificial, ela não evolui 5% por mês. Os saltos que ela dão a cada novo modelo, a cada nova versão de software, é praticamente exponencial. O chat GPT-1, o chat GPT-2, o chat GPT-3, o chat GPT-4. O salto de cada uma dessas tecnologias foi anos-luz de evolução, irmão. Nós estamos a pouquíssimo... Eu falei pra vocês, o que eu vejo? O futuro da inteligência artificial vai ser isso, cara. Tu vai chegar em casa e vai fazer assim... Irmão, faz aí o episódio do Chaves pra mim, feito de massinha, de modelar. Com o Wendel Bezerra na dublagem do Chaves e a Fernanda Fernandes com o da Chiquinha. Carregando a barrinha... Puf, tá ali o episódio pra dia. André, isso nunca vai acontecer. Nunca. Você tem noção que tem maluco já criando mini vídeos e coisaradas já com... Cara, anotem isso, cara. Em muito pouco tempo, em muito... Eu vejo que nos próximos 4 pra 5 anos aí, vai ter... Vai ter filme no cinema. Feito totalmente com IA. Totalmente que eu digo é, né? Nunca vai ser totalmente com IA, né? Mas vai ter lá o cara programando, o cara de... Eu vejo que vai ter isso aí, cara. Eu vejo que vai ser muito rápido, né? Então, tipo assim... O James R. Jones já assinou o contrato. Isso aqui vai ser o padrão da indústria. E depois o próximo passo vai ser... Nem isso vai ter. Os caras vão pegar a voz, vão mudar o pitezinho lá. Vão mudar, vão arrumar algum furo na lei, alguma coisinha lá. E vão botar na internet. Não vai precisar nem autorização mais desses caras. Nem pagar mais mensalidade pra ninguém. Entendeu? Esse é o caminho natural. Esse é o caminho natural que vai acontecer no mundo inteiro, cara. E aí? Será que as máquinas... Será que as máquinas vão dominar o nosso trabalho? Quando as máquinas começarem a tirar foto do... E colocar no Instagram, aí o mundo acaba, irmão. Tchau.